Vamos saber com o Ronaldo Coutinho, nosso especialista da Climaterra, o que ele tem para dizer para a gente, como ele explica essa situação. Para o Brasil, os próximos 10 dias, de 9 a 18 de maio, nós temos o que? O de praxe. A chuva se concentrando aqui no norte do país, da linha do Equador para cima, tem até uma boa chuva aqui no Amazonas, uma boa chuva na metade do Norte do Pará. À medida que a gente desce em direção à área do milho safrinha, aqui no norte do Mato Grosso até tem alguma chuvinha razoável nesse período. Principalmente na semana que vem. Boa parte de hoje até domingo, segunda, praticamente nada de chuva. Na grande área aqui do centro-sul do Mato Grosso, nada de chuva. Goiás praticamente nada de chuva. Tocantins, pouca chuva. Mas nessa área aqui está dentro do padrão que se espera nessa época do ano. Alguma chuva isolada em Rondônia, um pouco melhor no Acre. Essa aqui, a do Mato Grosso, é principalmente alguma coisinha talvez hoje, muito pouca chance, ou mais provavelmente lá pelo dia 14, 15, 15, 16. Semana que vem é que está indicando alguma chuva aqui no oeste e sul do Mato Grosso do Sul. Grande parte do estado, pouco nenhuma chuva. Paraná também. Essa chuva aqui está indicando mais ali para o período de segunda, terça e talvez lá na quinta-feira da semana que vem. Então um pouquinho de chuva nessa área. A mesma coisa no oeste, centro-sul e litoral de São Paulo. Aqui um pouco mais de chuva. No Rio, mesma situação, Espírito Santo e leste de Minas Gerais. Você vê que o miolo do Brasil está seco. No leste da Bahia, pancadas de chuva. Boa chuva aqui no leste do Nordeste. Pode chover forte entre Aracaju, Maceió, nas capitais. Boa chuva no Elefantinho, na Paraíba, Pernambuco. No centro-leste da Bahia. Até aqui, alguma chuva de surpresa. Aqui no sul do Maranhão, sul do Piauí e o oeste da Bahia, que não é comum nessa época do ano. Aqui é lucro. Aqui vai continuar ainda mantendo o finalzinho da estação chuvosa numa situação boa. Entre a metade norte do Maranhão, Piauí, Ceará, o Elefantinho e a Paraíba. Na anomalia a gente vê aqui. Grande parte do país abaixo do normal. Mais acima no norte, no leste e no sul. Tu vê que o nordeste aqui ainda está bem de chuva nesses próximos 10 dias. Uma situação boa. Aqui é normal ter pouca chuva. O que vê aqui é lucro. E aqui no sul, muito acima do normal, mas já começa a dar uma secada aqui no sul do Rio Grande do Sul, na Campanha, Uruguai e Argentina. Indo aqui para o sul, a situação está complicada. Vamos ter mais um episódio de chuva forte. 9 a 15 de maio é a terceira onda. Começou ontem com a frente fria. Hoje o tempo fica bom. Começa de noite a chover aqui no norte do Rio Grande do Sul. E olha a quantidade de chuva que vem aqui. Porto Alegre, 170 ou mais. Toda essa região aqui vai de 100 a 200, 200 e poucos milímetros de chuva. Bem onde não deve. Pega aqui, da altura de Santa Rosa, Santa Maria, em direção a Porto Alegre. De Passo Fundo, Vacaria, Lagoa Vermelha, em direção a Porto Alegre. Da Serra Gaúcha, em direção a Porto Alegre. Até o sul de Santa Catarina também pode ter chuva forte, do oeste até o sul. O problema é que o rio está muito alto, não vai dar tempo. O vento ainda está de sul, ainda atrapalhando o escoamento do rio Guaíba. E todos os sinais ruins estão combinados. Vento, temperatura baixa chegando e chuva excessiva. Então muita chuva nessa parte aqui, de hoje até terça-feira, vai trazer grandes, mas enormes transtornos na área metropolitana. E pode trazer problemas de deslizamento e algumas cheias em alguns rios aqui da parte da Serra, Planalto e Depressão Central do Rio Grande. Nas outras áreas também tem chuva, mas bem menos. E além disso ainda tem o frio. Uma grande massa de ar frio vai entrar, vai baixar a temperatura, provoca uma friagem aqui no centro-oeste e norte do Brasil. Aqui no período, o auge do frio vai ser aqui, entre 15 a 20 de maio. Pode ter geada em várias áreas do Rio Grande já na quarta, terça talvez, quarta. Depois chove de novo, quarta e quinta. E geada na sexta e sábado, a semana que vem. Temperaturas negativas aqui na região de Palmas, no Paraná, várias áreas de Santa Catarina e topo do Rio Grande. Vai fazer frio também no Mato Grosso do Sul e São Paulo, lá por terça, quarta-feira para frente, encerrando esse calorão que está passando aqui. Tentem, dentro do possível, ajudar bastante o pessoal do Rio Grande, que o Rio Grande do Sul vai passar por um perrengue muito, muito grande nas próximas duas semanas, pelo menos. Da Climatera, Ronald Coutinho, voltamos amanhã.